O vento canta lá fora, seu verso subliminar aqui A loucura transita, a lucidez é bipolar Quase alma penada, três horas da madrugada A mente é lugar insalubre, o corpo não sente nada Os depósitos de sonhos, maquinário ilusório Espolio de frustrações, no orgulho anti-inflamatório Eu sinto tudo o que componho e os caminhos são distintos Um dia morri de amores e hoje vivo por instinto São frio congelado, não cravejado com zircônia Mantendo-se até que vivo somente porque ainda sonha Estranha, antigamente até sorria, senti falta de quem já fui Mas pra lá nunca voltaria Minha mente vive conflito desconhecendo o conforto Entre várias noites aflito sobrecarreguei meu corpo Hoje me acham sinistro, descrito espírito ou Transmito aquilo que sinto, a revolta virou meu ponte Minha mente vive conflito desconhecendo o conforto Entre várias noites aflito sobrecarreguei meu corpo Hoje me acham sinistro, descrito espírito ou Transmito aquilo que sinto, a revolta virou meu ponte Eles falam sobre atalho pra chegar com rapidez Mas toda essa estupidez desperta meu lado dark Nessão sua expectativa Grande empate sem insistência Vontade sem iniciativa Vencer sem ter concorrência Somos computadores Menas almas na sarjeta Inocentes cabeças que já sofreram por ser Inocência que nos fez sábio Deu futuro eu sou um spoiler Ainda não aprendeu jogar Irmão solta esse console Extinto dogo argentino Matando quem já vale Sem pôr a culpa no destino Minha mente não tem gari Nas noites intermináveis Vi dramáticos capítulos Frustrações incuráveis Mesmo histórias com outros títulos Minha mente vive conflito desconhecendo o conforto Entre várias noites aflito sobrecarreguei meu corpo Hoje me ajam sinistro descrito espírito old Transmito aquilo que sinto a revolta virou meu cold Minha mente vive conflito desconhecendo o conforto Entre várias noites aflito sobrecarreguei meu corpo Hoje me ajam sinistro descrito espírito old Transmito aquilo que sinto a revolta virou meu cold Minha mente vive Se você ac6 Lingha mente estálevada Presente expéns médica